Os três homens foram presos em flagrante no momento em que estavam roubando a carga de leite. O esquema foi descoberto depois que a transportadora suspeitou que um funcionário motorista do caminhão estaria adulterando a carga. Isso porque o leite saía dos produtores rurais seguindo todos os parâmetros de qualidade, mas era recusado pelos laticínios. Isso aconteceu em pelo menos sete ocasiões. Eles não sabiam detectar o que era que estava errado naquela carga de leite. Para você ter ideia, esses laticínios têm um controle muito rigoroso de qualidade, mas não conseguiam detectar. Na investigação, a polícia descobriu que o motorista tinha sido aliciado por uma quadrilha. Em cada viagem, mil litros de uma carga de 12 mil litros de leite eram substituídos por essa mistura de água com açúcar. Eles falaram que, inclusive, eles tinham que fazer muito rápido esse transbordo e ir muito rápido entregar essa carga. Por quê? Porque se passar mais de quatro horas, a água e o açúcar separam do leite. Então dá para ver visivelmente que tem alguma coisa errada ali. Além do funcionário da transportadora, o dono e o motorista do caminhão, usado para levar a carga roubada, também foram presos. Cada motorista recebia 80 centavos por litro de leite roubado. Aí, para ir e colocar no caminhão dele. No caminhão dele lá. É. Aí, para dar o volume que você tirou. Isso. As investigações continuam. A polícia quer saber agora quem foi o responsável por desenvolver a fórmula de água com açúcar que era usada para tentar enganar os laticínios. Nós acreditamos que não são só os três. Que é uma associação, podemos dizer, talvez até uma organização criminosa, né? Porque tem o receptador certo para esse leite que era furtado, né? E tem essa pessoa que inventou toda essa química, vamos dizer assim, né? Dessa mistura para colocar no leite bom. Então tem muita investigação ainda pela frente. Dessa mistura para colocar no leite bom.